Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é e hoje eu trouxe um vídeo muito pedido por vocês, que é pra gente poder falar sobre os shorts. Mas não é qualquer estilo de short, não, gente. É short pra nos deixar com cara de milionária. Milhões na conta, muitas cabeças de gado, porque somos mulheres incríveis, a gente gosta de passar esse ar sofisticado e elegante, e no verão a gente também sabe arrasar. Por isso eu listei pra vocês aqui os shorts mais elegantes pra gente poder fazer bonito e não passar calor nesses dias de 45 graus que tem feito em várias regiões do Brasil. O primeiro short que eu indico pra vocês, gente, a gente vai direto aí cutucar a ferida, é o short jeans. E dá, sim, pra montar produções sofisticadas com jeans. Desde que a gente compense em outras regiões esse efeito que o jeans justo e colado traz pro nosso corpo. Uma camisa e um mocassin nos pés, ou então uma mule e uma regata de cedinha na parte de cima, vai ficar super bonito pra essa produção. Diferente se a gente pegar um jeans, um short jeans justo e colado, e colocar um body que também é justo e colado na parte de cima. Nada contra esse estilo. Fica super descolado, porém não é condizente com a mulher que quer ter um estilo sofisticado. Ela fica muito mais moderna, fica muito mais despojado do que esse estilo que a gente tá buscando trazer nesse vídeo. Não que seja feio, só é um outro estilo de estilo realmente, só é um outro tipo de vestuário. Então a minha dica pra facilitar o uso dos short jeans no verão, por vocês que querem ter esse estilo mais elegante, é escolher os shorts jeans que são mais soltinhos no corpo. Não esses modelos que são justinhos assim, que são colados, que se a gente respirar o botão voa longe, sabe? Que são mais difíceis realmente da gente compor uma produção mais elegante. Se a gente quiser compor essa produção mais glam, essa produção mais empoderada, Vale colocar um short que é mais soltinho no corpo, porque ele vai ser mais fácil da gente combinar com diferentes tipos de blusa e também com diferentes tipos de calçado. Fora que ele tem o plus de diminuir a nossa perna, porque tudo que é muito justo ele realça. Então as meninas que tem a perna muito fina, talvez esse estilo de short não seja o mais indicado, porque ele realmente vai dar uma diminuída visualmente na perna de vocês. As meninas que tem a perna um pouquinho mais grossa, ou às vezes um quadril um pouquinho mais avantajado, um shortinho um pouquinho mais largo pode ser sim uma escolha mais correta nesse momento. A gente tem que até fazer uma analogia com a calça jeans de corte reto. É uma calça extremamente elegante, eu bati várias vezes nessa tecla aqui no canal com vocês. E pro short jeans não é diferente. Um short jeans com corte reto, não tô falando bermuda, aquela que vem até o joelho. Um short mesmo, mais curtinho ali, que tem o corte mais reto, que é mais soltinho no corpo, ele também passa esse ar de elegância, que a calça jeans de corte reto também tem intrínseco a ela. O segundo modelo, gente, esse é batata, acho que todos vocês devem saber e já devem imaginar antes de clicar esse vídeo. O short de alfaiataria. Meu crush, amor da minha vida, já fiz vídeo só pra ele aqui no canal de tanto que eu amo essa peça. E realmente eu acho que é uma peça que vale a pena a gente ter dentro do nosso vestuário, dentro do nosso armário, caso a gente se identifique, a gente queira passar esse estilo um pouquinho mais clássico, de uma mulher um pouco mais elegante, sofisticada. Porque é muito fácil de montar produções com o short de alfaiataria. Ele combina desde o tênis até as peças de salto alto. Ele combina desde a mule até a rasteirinha. Então realmente ele é muito democrático e vai desde a regata até a camisa de seda mais sofisticada do mundo. Então ele transita muito bem em várias situações e é uma peça que eu acho que vale a pena a gente ter no nosso armário. Quer um exemplo bem prático? Um short de alfaiataria preto. Coringa master, com certeza você vai usar em N situações. Dá pra gente colocar tanto com sandália de bloco quanto com tênis, com terceira peça ou sem terceira peça. Se vocês quiserem colocar um salto alto, o short de alfaiataria, por ter esse ar mais empoderado, por ter esse ar mais sofisticado, também vai combinar. Diferente de um short jeans colado e justo. Se você coloca um saltão, às vezes pode ficar um look muito apelativo. Um look que não tá condizente uma peça com a outra. Já se a gente traz um short de alfaiataria que é um pouquinho mais comportado, ele até pode ser curtinho, mas normalmente ele é mais comportado, ele também sustenta um salto mais alto. Então é aquela peça que, na minha opinião, vale a pena a gente ter no nosso armário, porque a gente utiliza em variados momentos e dá pra colocar desde o look casual de casa realmente ali, até o nosso look pra saída com as amigas, pra um jantar com o namorado, pra um passeio no shopping, enfim, gente, até pra uma visita a um consultório médico, se vocês quiserem. Eu já usei e eu acho que fica ótimo no verão. Minha terceira peça queridinha, o terceiro short must have para o closet dessa mulher elegante, gente, é o short de cintura alta. Só que aqui vocês têm que ver se esse short combina pro tipo físico de vocês. Não é se combina pro tipo físico, mas se vocês se sentem confortáveis utilizando ele. Porque eu sei que a cintura alta é um pouquinho complicada pra determinadas pessoas, não é todo mundo que se adequa muito bem a esse modelo. Mas é fato que o short de cintura alta é elegante por natureza. Porque eu acho que ele dá uma dosada ali, sabe? O short, por um lado, ele mostra muito as pernas, porque ele é mais curtinho. Por outro, o short de cintura alta, ele dá uma escondidinha no tronco aqui da mulher. Então é aquela brincadeira velha de mostrar e esconder. Se por um lado ele tá mostrando as pernas, por outro ele tá escondendo o tronco. Então ele acaba sendo realmente mais elegante. E aí vocês podem escolher as combinações pra parte de cima com uma camisa branca. Vai ficar incrível o look de vocês. E arrasar na produção, porque realmente ele tem esse ar sofisticado, também intrínseco a esse modelo. Já se vocês não gostam, porque acham que não favorece, porque acham que marca demais essa região abdominal aqui da barriga, marcam os culotes, acham que o short de cintura alta não foi feito pra ti, existe outra dica que é o short clochar. Eu já fiz vídeo sobre as peças clochar, já expliquei de onde é que veio esse termo, como é que surgiu, qual o efeito que ela traz pro nosso corpo, e como usar até nos momentos em que as minas têm muito quadril ali e muita cintura. Quem ainda não assistiu esse vídeo, tá linkado aqui na descrição, e aqui pra vocês vale a pena vocês verem. Mas, aqui gente, nesse momento, o short clochar, ele também tem um efeito muito bonito dentro desse closet, dentro desse armário, dessa mulher que busca um estilo mais elegante e um estilo mais sofisticado. Porque ele traz esse plunge, tem uma amarração frontal, então ele até dispensa em alguns momentos os usos de outros acessórios. Às vezes a gente tem muita blusa básica dentro do armário, branca, bege, preta, e não quer deixar o look sem graça, sabe? Então ter um short clochar que já tem informação inserida dentro dele, acaba sendo uma ótima pedida pra esse momento. Aí coloca uma mulha no pé, uma sandália de salto bloco, ou até um tênis, se vocês forem mais despojadas, que o look vai ficar muito bonito. Outra dica também, que não pode ficar de fora dessa nossa lista, é o short que acompanha, sim, tudo o mesmo material. E aqui eu não tô falando nem só dos shorts de alfaiataria, mas também dos modelos em jeans, que eu sei que existem aí desde as lojas de fast fashion, até as lojas mais caras. Vocês encontram desde a Renner, vale olhar lá no site, até a Lelys, que é uma marca bem mais cara do que ela. Então existem variações desse modelo em várias lojas, e fica lindo, gente. O efeito é muito bonito no visual, porque passa um ar mais arrumadinho dentro da produção. E cinto é aquela coisa que às vezes a gente esquece de usar. Mas se ele for do mesmo material desse nosso short, facilita o uso, porque ele não vai ter um corte visual muito drástico na nossa produção. A gente vai olhar ele ali, ele só vai estar marcando a cintura, mas por ter a mesma cor e o mesmo material e acompanhar essa peça, vai ser mais fácil da gente utilizar. Não vai precisar a gente gastar muitos neurônios ali pra montar uma produção incrível. Então eu acho que é realmente uma escolha muito bacana pra se fazer nesse momento. Principalmente no verão, onde a gente às vezes não tá com vontade de montar um look incrível, tá com preguiça, e tudo que a gente quer é não passar calor. Pega essas peças, como o short clochar, ou esse short com cinto do mesmo material, que já vem montada, que já trazem um poder a mais pra produção, que aí a gente pode até diminuir um pouco os complementos, não pesar muito nos acessórios, porque ele já traz uma informação dentro dele, que dispensa todas as outras, todos os outros complementos. Por isso que eu acho que essas peças são tão bacanas e tão fundamentais nesse momento. Agora, pra poder finalizar, eu trouxe mais dois modelos pra vocês. Um deles, o short branco. Hum, polêmica, né? Porque short branco requer lingerie específica, já fiz vídeo aqui pra vocês falando das minhas dicas e os meus truques, Mas é fato que o short branco é uma peça que engrandece a produção e não pode estar de fora do closet dessa mulher milionária. Porque o branco, ele tem esse poder, né? De deixar a gente extremamente sofisticada. Eu gosto bastante dessa peça, mas é claro que vocês têm que cuidar pra ver se vocês não têm o corpo, de repente, triângulo invertido. Meninas que têm o quadril maior do que a parte de cima. O short branco vai realçar ainda mais essa região. Então vale a pena vocês jogarem mais informação pra parte de cima, ou com cores claras, ou com outros detalhes pra poder compensar e dosar. Porque se vocês deixarem tons muito escuros na parte de cima e colocarem esse short branco na parte de baixo, vai brilhar só o quadril de vocês. E essa região que já é acentuada no corpo de vocês vai ter ainda mais protagonismo. Isso aí na pra vida, gente. Antes de fazer qualquer escolha, antes de seguir qualquer listinha dessas, vale a pena vocês pensarem no tipo físico de vocês e o que vocês gostam e o que vocês não gostam também. Não é que a gente tá falando aqui que são peças sofisticadas, que são peças legais pra se apostar, porque a gente vai sair comprando e riscando todas elas da lista. Não é isso. Eu tô só trazendo uma luz e uma ideia pra vocês, pra de repente funcionar melhor aí dentro do armário e fazer com que vocês se sintam mais confortáveis pra poder postar em short dentro do verão. E aí, pra poder finalizar essa nossa listinha, é óbvio, short de linho. Os shorts com esses materiais mais naturais. O linho é um tecido que tá super em alta, ele deixa a nossa pele respirar, é um tecido natural lindíssimo. Normalmente ele vem nessa tonalidade mais crua, que não é um nude, porque nude tem nuances diferentes, né? Um nude de cada pessoa varia. Então eu gosto de falar que o short de linho, nesse tom mais cru, é mais areia. E eu acho que por ser mais clarinho também, ele funciona melhor dentro dos looks. E aí a gente pode ficar super tranquilo pra poder utilizar desde peças neutras também na parte de cima, até peças de tons mais vibrantes ou estampadas. Porque ele funciona como uma tela em branco, sabe? O short de linho. Na minha cabeça é isso que eu enxergo quando eu vejo ele. E aí a gente pode jogar em diferentes tonalidades, em diferentes padronagens também, pra poder montar uma produção incrível. E no mais, gente, é arrasar nos acessórios, escolher uma blusa levinha também, escolher um calçado que não nos aperte, que a gente se sinta confortável usando, faz um coque no cabelo, ou um rabo de cavalo baixo, ou alto, enfim, não vai passar calor, vai estar super bem vestida, e vai estar usando o short, que é uma dúvida super recorrente de vocês. Como ter cara de rica usando essa peça, que muitas acham que não é condizente com esse estilo mais sofisticado de ser, mas já provei nesse vídeo pra vocês, que é sim. E a gente pode sair incrível nos looks usando o shortinho, e até o short curtinho. Acho que rimou. Enfim, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu posso ter trazido uma luz pra vocês nesse verão. Comenta aqui embaixo qual dessas peças não falta no seu armário aí na sua casa, que eu vou adorar saber. Um super beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí